uma quarta aqui, uma quarta aqui, aí 124, 124 com duas camas cada, com 4 camas cada quarta, 327 aqui já banheiro aqui os quartos, os quartos olha, tem um cafezinho aqui é elevador e aí Até o pato acho que é Descer mais um depois é um segundo E aí E aí E aí E aí E aí O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é?